Olá meninos e meninas, professor Denis da área com mais uma super aula de derivadas. Vamos continuar os exercícios a respeito de derivada, tá bom? Bom, eu tinha passado as propriedades, depois nós começamos a exercitar, vamos pegar mais alguns tipos de exercícios envolvendo as derivadas. Lembrando que nós estamos consultando a tabelinha e essa tabela é o mínimo, mínimo, que você precisa para aprender derivadas, que você precisa decorar para aprender derivadas, você tem que ter isso aqui na verdade de cabeça, tá bom? Mais um exercício aí, vamos lá pessoal, tem mais um exercício aqui, f de x é igual 5x à quarta sobre 10, mais 3 meios, menos 2 vezes ln de x sobre 4, menos 4 vezes seno de π sobre 2. Aproveitando, se você não sabe o que significa ln, se você nunca viu isso aqui, tem um vídeo nosso aí, um vídeo meu, sobre logaritmos, vai lá, dá uma olhada nesse vídeo, é muito importante que você saiba o que é o tal do ln. Não basta você vir aqui e ficar aprendendo só a derivar, você tem que saber o que você está derivando, o que é que você está fazendo, tá bom? Então dá uma olhada nesse vídeo sobre logaritmos, que lá explica todas as propriedades de log, você vai conseguir entender com bastante facilidade logaritmos daquele vídeo, tá bom? Aproveita aí e já dá um like no vídeo, dá um joinha e compartilha com seus colegas, que provavelmente eles também estão precisando de ajuda em derivados, tá? Vem comigo, ó, seguinte, eu tenho 5 vezes x à quarta sobre 10, certo? O que eu vou fazer com esse 5? O que eu vou fazer com esse 10? Absolutamente nada, por que nada? Porque eles, o 5 está multiplicando x à quarta, e o 5 não tem nada que tem x, então ele é uma constante que está multiplicando a função x à quarta. E esse 10? Esse 10 está sendo dividido aqui, né? Então também não vou fazer nada com ele. Então qual é a derivada disso aqui? Não faço nada com 5, não faço nada com 10, vou derivar x à quarta. x à quarta está em qual desse aqui da tabela? Tá? Nesse aqui, né? Isso aparece muito com x elevado a alguma coisa. x elevado a alguma coisa. x elevado ao número 4, o expoente 4. Qual é a derivada disso? Eu tombo o 4, mantenho o x, 4 menos 1, 3. 4 menos 1, 3. Então eu tombo o 4, mantenho o x, 4 menos 1, 3. Continuo a minha derivação. Esse camarada aqui, 3 sobre 2, tem algum x junto com ele? Tá 3 sobre 2 vezes x, 3 sobre 2 vezes ln de x, tem qualquer x junto com esse 3 sobre 2? Não tem. Se não tem, significa que esse 3 sobre 2, ele é um valor fixo, né? 3 sobre 2, nada mais é que 3 chocolates divididos para duas pessoas, dá um chocolate e meio, né? Dá 1,5. É isso que significa? E 1,5 muda? Não muda. 1,5 é 1,5. Certo? Se ele não muda, é porque ele é uma constante. Se ele é uma constante, a sua derivada é igual a 0. Certo? Então a derivada de 3 sobre 2 é 0. Eu nem vou colocar aqui, tá? Porque eu colocar mais 0 e não por nada não faz diferença, tá bom? Então esse aqui deu 0. Menos 2 vezes ln de x sobre 4. Esse menos 2 está multiplicando ln de x. Como ele está multiplicando alguma coisa que tem x, eu não vou fazer nada com ele. Esse 4 está dividindo ln de x. Como ele está dividindo alguma coisa que tem x, eu também não vou fazer nada com ele. Qual é a derivada de ln de x? Ah, ln de x, tenho aqui x elevado a alguma coisa, seno de x, cosseno, tangente para ln de x. Derivada de ln de x, 1 sobre x. Então vai ser 1 sobre x. Vou deixar isso aqui de uma forma diferente para vocês entenderem melhor. Para ficar mais claro para vocês o que vai virar isso aqui. Você concorda comigo que isso aqui, 2 vezes ln de x sobre 4, é a mesma coisa que 2 sobre 4, vezes ln de x. Não é a mesma coisa? 2 vezes ln de x, 2 ln de x. Que era 1, 4 vezes 1, 4. Então isso é exatamente a mesma coisa que isso. Como o 2 quartos está multiplicando o ln de x, eu não vou fazer nada com ele. Qual é a derivada de ln de x? 1 sobre x. 1 sobre x. Tá ok? E aí depois eu faço a distributiva, eu vou chegar ali no 2 sobre 4x. Menos 4 vezes seno de π sobre 2. Esse 4 está multiplicando o seno. Certo? Beleza. Mas esse seno tem x? Tem algum x aqui envolvido? Não. Se não tem x, significa que não varia. Significa que isso aqui é uma constante. Seno de π sobre 2 tem um determinado valor. Seno de π sobre 2 é 1. Você pode pôr na sua calculadora aí. Qual o valor de seno de π sobre 2? Vai ser 1. Independente do valor que seja. Não tem x aqui envolvido. Não tem nada que envolve x. Se não tem x, não varia. Se não varia, é uma constante. Se é uma constante, qual o valor da derivada? Derivada de uma constante é 0. Tá ok? Então a derivada disso aqui, também é 0. Então não vou colocar aqui. Não preciso colocar. Ficou bem fixado esse negócio da constante? Ah professor, mas esse 4 aqui está multiplicando. O 4 está multiplicando. Mas ele está multiplicando alguma coisa que tem x? Não. Então o 4 é constante e o seno de π sobre 2 também é constante. Uma constante vezes uma constante continua sendo uma constante. Olha só. Vamos supor ali. Se fosse 4 vezes 3. 4 vezes 3 vai dar 12. 12 varia? Não varia. 12 é uma constante. Derivada de uma constante é 0. Ah não, mas ali fosse 5. 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20. 20 não varia também. Então independente do valor do seno de π sobre 2, poderia valer qualquer coisa. Como ele não varia, todo esse resultado é uma constante. E o rei a derivada de uma constante é 0. Tá? Tanto 4 quanto seno de π sobre 2 são constantes. E constante vezes constante continua sendo uma constante. É totalmente diferente de uma constante vezes alguma coisa que tem x. Tudo isso aqui é completamente diferente. Isso. Qualquer um desses aqui envolve x. Qualquer um desses aqui varia. Qualquer um desses aqui não tem x. Se não tem x, não varia. Se não varia, é uma constante. Se é uma constante, sua derivada é igual a 0. Beleza? Então, vem comigo aí. Concluindo. Terminando aí esse exercício. Bonitinho, bonitinho. Fica assim, ó. F' de x é igual a 20x³ sobre 10, menos 2 vezes 1, 2, 4 vezes π, 4x. Posso simplificar? Claro que pode. Deve. Na verdade, você poderia ter simplificado desde o início. Esse 5 com esse 10, esse 2 com esse 4. Você poderia ter simplificado desde o início. Uma simplificação nada mais é do que escrever uma mesma coisa de uma forma diferente. Mais simples. Então, continua sendo a mesma coisa. Só vai ser diferente a forma de escrever. 20 dividido por 10 vai dar 2. 2x³. 2 e 4 aqui eu vou simplificar. Vai ficar menos 1 sobre 2x. Derivado. Essa é a derivada desta função. Essa é a taxa de variação desta função. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Peço para você compartilhar com seus colegas. E vem para o próximo vídeo que a gente vai aprender muito mais sobre derivadas. Um grande abraço. E vem para o próximo vídeo que a gente vai aprender muito mais sobre esse vídeo que a gente vai aprender muito mais sobre esse vídeo que a gente vai aprender muito mais sobre esse vídeo que a gente vai aprender muito mais sobre esse vídeo que a gente vai aprender muito mais sobre esse vídeo que a gente vai aprender muito mais sobre esse vídeo que a gente vai aprender muito mais sobre esse vídeo que a gente vai aprender muito mais sobre esse vídeo que a gente vai aprender muito mais sobre esse vídeo que a gente vai aprender muito mais sobre esse vídeo que a gente vai aprender muito mais sobre esse vídeo que a gente vai aprender muito mais sobre esse vídeo que a gente vai aprender muito mais sobre esse vídeo que a gente vai aprender muito mais sobre esse vídeo que a gente vai aprender muito mais sobre esse vídeo que a gente vai aprender muito mais sobre esse vídeo que a gente vai aprender muito mais sobre esse vídeo que a gente vai aprender muito mais sobre esse vídeo que a gente vai aprender muito mais sobre esse vídeo que a gente vai aprender muito mais sobre esse vídeo que a gente vai aprender muito mais sobre esse vídeo que a gente vai aprender